Capítulo 699, Você Está Doente Tradução, GP Revisão, Rafaels Xiu! Um par de pés se arrastava cansadamente no chão amarelo seco, rachado e escuro. Algumas nuvens de poeira subiram junto com seus movimentos, e parecia que até a poeira em si não tinha o mínimo de energia. Lindó levantou a cabeça e olhou aturdido para a interminável terra estéreo em torno dele Seu olhar originalmente aguçado e firme inesperadamente ficou um pouco vazio a essa altura Ele já estava viajando há um mês Depois de um mês, tudo o que viu foi a mesma terra infindável e estéreo Um amarelo escuro e sombrio parecia balançar para cima e para baixo enquanto refletia continuamente em suas púpilas Parecia que até mesmo a cor de suas púpilas estava sendo alterada devido a essa terra infinita e estéreo Depois de caminhar por um mês, a pele de Lindó já estava murcha e tingida de amarelo Seu cabelo preto também secou e ficou amarelo Se alguém o visse de longe, ele se pareceria com uma pessoa em estado terminal Lindó lambeu os lábios secos, ásperos e pálidos, antes de estender as mãos Suas mãos originalmente esguias tinham se tornado anormalmente ásperas Logo depois, ele lentamente cerrou os punhos A energia abundante e vigorosa que outrora possuía já havia desaparecido Esta terra estéreo estava absorvendo sua energia Lindó podia sentir que, enquanto viajava por esse domínio, sua energia estava lentamente desaparecendo pouco a pouco Ele já havia tentado sentar-se em silêncio para defender-se contra essa erosão No entanto, não adiantou Lindó sabia que uma vez que sua energia tivesse se dissipado completamente, ele teria falhado no julgamento Quanto à misteriosa escritura da grande desolação, isso estava simplesmente fora de questão Como esperado, isso não é nada simples Lindó murmurou para si mesmo enquanto ria amargamente Ele olhou para um talo de grama ressequida abaixo de seus pés, que ainda tinha uma flor murcha anexada a ele Inclinando-se para pegá-la, ele tocou-a com o dedo, fazendo com que a flor se transformasse em pó e se dispersasse com o vento No entanto, seria muito embaraçoso desistir agora Um arco um tanto feio apareceu dos cantos da boca de Lindó Depois de um tempo, ele soprou um pouco de ar antes de arrastar seus pés aparentemente cheios de chumbo enquanto continuava a andar devagar para a frente Enquanto Lindó continuava a se arrastar, em outro ponto nessa terra estéreo e interminável, havia uma figura musculosa e robusta Balançando para frente e para trás, ele finalmente desmaiou impotente com um baque alto Seu corpo inteiro havia secado, no entanto, nenhum sangue fresco flui Manchas de luz emergiram de dentro de seu corpo enquanto seu corpo continuava a desaparecer Quando as partículas de luz começaram a surgir entre seus olhos, uma expressão relutante e profundamente cansada encheu o rosto rachado de Jiang Rao No terreno circundante havia algumas rachaduras Obviamente, essas rachaduras foram criadas com força por ele No entanto, neste estranho lugar, era óbvio que o uso de força por si só não resolveria o problema Eu falhei Jiang Rao murmurou para si mesmo quando sua visão começou a ficar embaçada Depois de um tempo, seu corpo finalmente se transformou completamente em partículas de luz e desapareceu desta terra estéreo sem limites Após seu desaparecimento, a terra se tornou ainda mais mortal, quando uma atmosfera escura e sombria encheu a área, como se a terra tivesse morrido Um mês dentro da grande pedra desolada era equivalente a um mês fora Embora um mês tivesse passado, os céus e as florestas ao redor da grande pedra desolada ainda estavam cheios de uma grande multidão de pessoas Essa multidão aparentemente não se dispersou mesmo com o passar do tempo Pelo contrário, com o passar do tempo, até mesmo os discípulos diretos mais antigos chegaram depois de ouvir as notícias Atualmente, todo o espetáculo era bastante majestoso e vasto Nesse momento, todos os pares de olhos das montanhas e florestas circundantes estavam trancados nos cinco pilares de luz em frente à grande pedra desolada Dentro dos cinco pilares de luz haviam cinco figuras de pernas cruzadas Eles estavam tão quietos quanto monjas em meditação Pairando no céu, Shenzhen, Udeio e o resto todos tinham expressões surlens Durante o último mês, eles não se moveram e continuaram a observar os cinco, bem como a grande pedra desolada Zumbido Um ligeiro zumbido de repente ecoou na serena cordilheira Imediatamente, a atenção de todos se voltou para se concentrar em um dos pilares de luz em frente à grande pedra desolada O pilar de luz escureceu gradualmente Jiang Hao falhou Disse Yi Xiao Xiao em voz baixa, enquanto silenciosamente apertava as mãos magras e macias depois de ver essa cena Ao ouvir suas palavras, houve uma ligeira mudança nas expressões de Yuan Yuan e Chie Apenas nesse momento, eles finalmente perceberam o horror da grande pedra desolada Sob os olhares atentos de inúmeras pessoas, o pilar de luz começou a enfraquecer rapidamente antes de se dissipar completamente com um som estridente Depois de perder o pilar de luz, o corpo de Jiang Hao caiu de costas para o chão, o rosto branco como lençol Suspiro Shenzhen deu um suspiro suave antes de acenar sua manga Uma suave onda de energia desceu em direção a Jiang Hao e o apoiou, antes que alguns discípulos do salão desolado rapidamente se adiantassem para ajudá-lo Eles conseguiram durar um mês Isso já é bastante decente, disse Udeio depois de ficar em silêncio por um tempo Shenzhen riu amargamente, antes de acenar com a cabeça e dizer baixinho, vamos esperar para ver Enquanto conversavam, os olhos de Shenzhen não conseguiram deixar de olhar com preocupação para o corpo de Lindó Com sua visão perspicaz e cruel, ele poderia dizer que Lindó não estava em boa forma No entanto, neste momento, não havia como alguém ajudá-lo Dentro da grande pedra desolada, só se podia confiar em si mesmo Sob a antecipação de inúmeras pessoas, o tempo continuou a passar tranquilamente Inconscientemente, outro meio mês tinha passado Durante esse meio mês, a expressão de Shenzhen, Udeio e do resto ficaram cada vez mais tensos De tempos em tempos, suas ações revelavam alguma impaciência Era óbvio que seus corações não eram tranquilos e colmos Isso porque, Fe Yun e Song Ju também falharam depois de Jiang Hao Além disso, o mais importante, o pilar de luz de Pe Tong, o discípulo com mais experiência no Salão Desolado Começou a escurecer Era óbvio que ele estava prestes a falhar também Dentro de um curto meio mês, quatro dos cinco discípulos diretos sinears do Salão Desolado já tinham falhado miseravelmente Rachadura O pilar de luz ao redor do corpo de Pe Tong finalmente se dissipou completamente Um discípulo já estava preparado quando ele imediatamente correu e cuidadosamente apoiou seu corpo Olhando para o rosto mortalmente pálido de Pe Tong, sentimentos de pavor surgiram inevitavelmente em seu coração A grande pedra desolada era verdadeiramente terrível Mesmo os discípulos diretos sinears mais talentosos do Salão Desolado falharam um após o outro Depois que Pe Tong foi levado, a atmosfera originalmente pacífica e calma começou a ficar triste e depressiva Parecia que o ar havia se solidificado Só Lindó continua firme Disse Yixi ao Ksiao com um suspiro suave Yuan Yuan gentilmente balançou a cabeça enquanto mordia os lábios vermelhos Suas mãos finas e magras já estavam torcidas juntas, fazendo com que uma cor verde escura aparecesse em sua pele originalmente semi-transparente como um jade Duas figuras estavam paradas no pico de uma montanha distante da grande pedra desolada Ambos os seus olhares atravessaram o espaço e olharam para a área onde a vasta multidão estava esperando Lindó não parece estar em boa forma Disse o velho de manto azul que estava ao lado de Yixuanzi Ele pode ser capaz de aguentar mais cinco dias Yixuanzi disse com uma voz suave antes de dar um suspiro indefeso Todos eles voltariam a cair desta vez Depois de cinco dias, ainda seria o mesmo No quinto dia, quando o sol abrasador estava subindo em direção ao centro do céu Uma cor branca pálida apareceu de repente nos rostos Shenzhen, Udeio e do resto Enquanto um alvoroço se espalhava rapidamente pela vasta multidão Isso porque o pilar de luz que envolvia Lindó começara a escurecer De sua experiência anterior, isso era claramente um presságio de fracasso iminente As mãos de Yuan Yuan começaram a apertar com força Antes que ela apertasse firmemente os pulsos de Yixiaoxiao E seus grandes olhos começassem a ficar vermelhos Embora ela estivesse extremamente confiante na capacidade de resistência daquele sujeito Ela sabia que esse revés não era algo que Lindó pudesse facilmente desconsiderar Ela já podia imaginar seu sorriso forçado no futuro próximo Grande irmã Yixiaoxiao olhou para a jovem ao lado dela, que não suportava ver Lindó falhar Antes de suspirar e balançar a cabeça Este assunto Talvez fosse assim que acabaria Sob os olhares arrependidos de inúmeráveis pessoas, a coluna de luz de Lindó lentamente começou a escurecer Bang! Quando um alvoroço se agitou no mundo exterior devido ao enfraquecimento do pilar de luz O corpo de Lindó finalmente desabou pesadamente no chão na terra infinita e estéreo Uma sensação dolorosa se espalhou por todo o seu corpo Agora, a pele de Lindó estava completamente rachada e ele parecia extremamente medonho Além disso, a energia dentro de seu corpo havia desaparecido completamente Havia até mesmo partículas de luz flutuando de seu corpo de tempos em tempos A boca de Lindó estava tremendo enquanto ele vagamente olhava para um talo de grama na frente dele Ele sabia que já estava no limite e não tinha energia para continuar andando Ele olhou para o talo de grama murcho por um tempo, antes de estender a mão e inserí-lo no chão seco e amarelo Ele começou a pegar toda a planta murcha, incluindo suas raízes Quando a planta murcha deixou o chão, Lindó olhou para as raízes que estavam escondidas sob a superfície Estendendo o dedo para tocá-lo, toda a planta e até mesmo suas raízes se transformaram em pó e flutuaram para longe A poeira flutuou e se espalhou na frente do rosto de Lindó Seu rosto ficou sombrio com a incerteza enquanto permanece-a assim por quase meia hora A única coisa que ouviu foi a voz rouca que ecoou pelo domínio silencioso O espírito desolado não deveria ser assim Lindó lentamente levantou a cabeça e olhou para o céu cinzento e escuro De sua cor, era como se até o céu tivesse morrido Olhando mais uma vez para este pedaço de terra, embora houvesse grama murcha ao redor, todas elas estavam mortas No entanto, a desolação não era assim Após a desolação, a vida ficaria escondida, esperando o tempo florescer Após a desolação, também haveria abundância de vida No entanto, nesta terra, até o céu e a terra estavam mortos Lindó abaixou a cabeça e de repente estendeu as mãos para cavar o chão à sua frente Fazendo com que poeira e areia secas voassem no ar Embora quase não tivesse forças, confiando na pura força de vontade, ele era capaz de brandir as palmas mecanicamente Pop Outro pedaço de pó amarelo foi arrancado do chão por Lindó A poeira se espalhou diante de seus olhos No entanto, naquele momento, suas púpilas haviam se reduzido ao tamanho do furo de uma agulha enquanto ele examinava a poeira Dentro da poeira, ele tinha visto um ponto preto flutuante Este ponto preto deu-lhe a mesma sensação que o ponto preto na superfície da pedra desolada Parecia misterioso e sinistro e parecia capaz de engolir toda a vida dos céus e da terra Sem sequer piscar, o olhar de Lindó seguiu o ponto preto quando caiu no chão antes de desaparecer Imediatamente após seu desaparecimento, Lindó ficou imóvel como uma estátua, e nem sequer se moveu nem um centímetro Manchas de luz começaram a se espalhar no corpo de Lindó Metade de seu corpo já se transformara em luz e se dispersara No entanto, quando seu corpo estava se espalhando, um brilho feroz repentinamente reapareceu em seus olhos vazios e mortos Uff! Respirando fundo, Lindó levantou a cabeça e olhou para o interminável pedaço de terra Embora não houvesse ninguém aqui, uma expressão extremamente sincera apareceu em seu rosto Logo depois, uma voz juvenil composta por uma única corrente de palavras começou a ecoar Retorne minha força para mim Grande pedra desolada Você está doente, você deve ser tratada Tchau! 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 Obrigado.